Fala galera, eu sou o New Telegram desta quarta-feira, nosso 29º dia de setembro de 2021 vai destacando a recuperação ainda, que não tão expressiva assim, dos mercados no mundo e também um certo alívio dos mercados do Trash nos Estados Unidos. Títulos de 10 e 30 anos caíram em cerca de 1%, 0,79%, aliviando um pouco esse mercado, trazendo repito principalmente para os segmentos ligados à tecnologia. Mesmo assim, ao longo do dia, as ações de tecnologia, entre outras companhias, foram enfraquecendo e, portanto, os principais índices no mercado americano foram se afastando das massas, perdendo um pouco mais de folha. O S&P 500 fechou com uma leve alta de 0,16%, o índice de mercado emergente caiu 0,93%, muito em função também da composição do dólar-índex forte frente às demais moedas dessa sexta. O S&P 500 também viveu um dia de queda de 0,97%. Por aqui, dólar em leve queda de 0,16%, sem nenhum grande destaque, porém, mais cedo, na parte da manhã, tivemos resultado primário do setor público e também uma redução do endividamento dígito do governo, esse resultado veio bem melhor do que o esperado e dá uma lei fiscal, ainda que seja momentânea ou de curto prazo. Isso manteve o bom humor para as ações aqui na B3, com o índice Bovespa, portanto, fechando em alta de 0,89%. Dentro da composição da carteira teórica do índice Bovespa, destaque negativo para as ações do Banco Inter, das ações PN, que caíram 3,70%, e destaque positivo para as ações de Braskem, que subiram 9,06%. Minuto Eleva fica por aqui, mas olha, eu deixo o meu convite para você compartilhar esse vídeo, curtir, fique ligado, que amanhã a gente está de volta. Um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri